A meia-maratona inserida na Feira da Cereja em Alfândega da Fé conta já com a 3ª edição. Com a participação de 250 atletas, a iniciativa tem vindo a crescer ano após ano, procurando promover não só o desporto, como a região. É isso que procuramos todos os anos, e ano após ano, melhorar, corrigir, também ir de encontrar aquilo que são as sugestões dos atletas, porque esta prova é para eles, é para que eles se sintam bem, procurando sempre aquilo que são as melhores paisagens da Alfândega da Fé, da Cereja, e claro, uma prova que seja também boa para eles, que é isso que queremos. O nosso Prize Morning também é para isso mesmo, é para atrair atletas, clubes, com nomeada, para levar esta prova além de fronteiras. Já agora referi que esta prova faz parte também do Campeonato Regional de Bragança, o que é importante para nós, e vamos continuar a fazer este trabalho para tornar esta meia-maratona uma prova de referência na região. Não esquecendo que o segredo para a meia-maratona é resistência, é necessário muito foco e concentração, pois até para os atletas profissionais, existem algumas adversidades. A adversidade desta meia é assim, por mais que seja muito rápida, desce-se muito, e isso acaba também não ajudar, porque a gente tem que controlar, porque depois quando chegamos à parte mais difícil do percurso, que é a parte cá de baixo, embora este ano teve melhoramentos, está mais plana na parte de baixo, se nós não nos contermos, chegamos muito cansados e ainda falta outro tanto aqui, mais perto do centro. O mais difícil é gerir, eu já corro há muitos anos, temos de ter o sangue frio, deixar passar os quilómetros e depois esperar pela altura certa para atacar. E foi assim que fiz mais uma vez, nos últimos 3, 4 quilómetros, senti que estava mais fresco que os meus adversários, e até que aumentei ali o ritmo e cheguei aqui isolado à meta. Um evento que não só teve meia maratona, como também corrida de 10 quilómetros e caminhada. Ao longo da corrida, os atletas puderam contemplar a paisagem do território. Mais uma edição com sucesso, organizada pelo Município de Alfândega da Fé e a Associação Recreativa Alfandeguense, e que para o ano voltará em força. Música 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 Música